Nós procuramos a Tilly por ser uma agência bem conceituada e a Tilly foi nossa grande parceira por conseguir captar o que nós queríamos transparecer para nossas clientes, o conceito da marca. A Tilly não é uma simples empresa de semi-joia. A Tilly é um sonho. A Tilly é exclusividade, é desejo, é glamour, é brilho. E ela foi feita para as mulheres que querem viver o seu lado inédito, o seu momento especial com quem ama, com quem deseja. Na verdade, a Tilly começou com a gente desde o zero. Desde lá atrás do conceito, passar isso para nossas clientes, embalagens, site, pontos de venda. Esperamos que a Dilloo seja vista no mercado como um desejo, como uma marca de qualidade e exclusividade para os nossos clientes. A Tilly 360 é feita para a Dilloo e é feita para você.